Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula, ela vai ser mais uma onde a gente vai falar sobre algumas funcionalidades ao se trabalhar com ossos antes da gente se preocupar com deformação de malha, que vai ser um assunto futuro. Uma coisa que é muito comum a se trabalhar com ossos é uma coisa que a gente chama de simetria. Por exemplo, se você pensar num corpo humano, a gente tem partes simétricas. Por exemplo, a gente tem o braço esquerdo, temos o braço direito, antebraço direito, antebraço esquerdo, mão direita, mão esquerda, dedos da mão direita, dedos da mão esquerda, coxa, canela, pé, dedos do pé, etc. Então, quando você, por exemplo, vai modelar também, às vezes, um cachorro, um gato, um cavalo, ele também tem esse tipo de simetria. Então, é muito comum personagens terem simetria. Para facilitar a parte de ossos, o Blender traz uma forma de auxiliar você a trabalhar com simetria. Lógico, isso depende muito do foco. Por exemplo, se você for trabalhar com esculturas, provavelmente simetria acaba não sendo algo interessante, porque, na verdade, a gente acaba não sendo igual o lado direito e o lado esquerdo. Mas, quando a gente vai trabalhar com programação de jogos, isso daí acaba sendo uma simplificação que facilita bastante. Tá, para a gente testar esse exemplo, o que eu vou fazer, então? Eu vou posicionar o meu cursor aqui no centro e vou, na visão frontal, vou adicionar um primeiro osso usando o Shift-A. Um single bone, ok? Aí, o que eu vou fazer? No modo de edição, então, dele, vou criar mais alguns ossos com extrusão no eixo Z, ok? Por exemplo, se isso aqui fosse, por exemplo, a coluna de um personagem, por exemplo. Então, a gente poderia falar, por exemplo, que isso aqui, às vezes, seria a pélvis, esse aqui poderia ser o abdômen, o peitoral, o pescoço, aí poderia depois ter a cabeça, por exemplo. Algo desse tipo. Então, se esse aqui, por exemplo, se esse aqui é o peito e esse aqui é o pescoço, lógico, não estou preocupado com proporção de tamanho ainda. Não é o foco. Por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, fazer a clavícula esquerda e a clavícula direita. E aí, como que eu vou estar fazendo, ok? Tá, uma primeira coisa que você poderia pensar é dar um extrude para cada lado. Então, eu pegaria e colocaria um extrude para cá, um extrude para cá. Pronto, faria, tentaria fazer similaridade. Mas seria difícil você alinhar perfeitamente os dois lados. Por quê? Se eu apertar a tecla N, eu consigo ver as propriedades do osso. Por exemplo, esse osso, ele está, a localização dele, se você comparar com o simétrico dele, não está, ó, esse aqui está menos 458. Esse aqui está mais 1.469. Tudo bem, é uma diferença muito pequena, mas mesmo assim é diferença. Então, não dá para fazer lados simétricos para trabalhando no olhômetro. É muito difícil. Então, fora que também depois, se você não trabalhar com simetrias, vamos supor que você quer usar assets prontos de animação. Por exemplo, você quer usar o Mecanim do Unity. Ou você quer usar sites tipo Mixamo. Então, você acaba precisando ter essa simetria, porque muitos desses scripts prontos de animação, eles se baseiam em simetrias. Ok? Tá. O que eu vou fazer, então? O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que usar uma opção que a gente chama de espelho. O espelho, ele já foi explicado na disciplina passada. Ele é uma opção que ficava aqui. Só que se você olhar, eu não tenho o espelho. O espelho que eu ensinei, só dá para aplicar ele para objetos do tipo malha, que é esse aqui, o Mirror. Para esqueletos, ele não tem essa opção de espelho. Ok? Então, isso daí pode ser um problema para nós. Para contornar esse problema, o que foi feito? Eles criaram um tipo específico de espelho para ossos. Existe um tipo específico para isso. No caso, ele não está na direita, como é o caso de espelhos para malhas. Onde que está essa opção? Essa opção está aqui na esquerda. Então, você tem três botões. Três menus, né? Tools, Options e Grace Pencil. No menu Options, você vai achar uma opção que chama X-Axis Mirror. Ou, traduzindo, ele é o espelho no eixo X. Então, isso aqui serve para fazer espelhamento no eixo X. Por que no eixo X? Porque se você desenhar o personagem de frente, você vai perceber que o eixo X passa rente à visão frontal. Então, a simetria acontece no eixo X positivo com o X negativo. Então, eu vou ativar essa opção aqui. Ao ativar essa opção, se você tentar dar uma extrusão, por exemplo, vou puxar aqui a clavícula. Não funcionou. Por quê? Na verdade, existem dois tipos de extrusão. Eu tenho uma extrusão, vamos dizer assim, individual, que é feita com a tecla E. E eu tenho a extrusão bifurcada. A extrusão bifurcada é um tipo de extrusão usado para fazer simetrias. Então, por exemplo, a extrusão bifurcada seria você fazer uma extrusão. Ao mesmo tempo, você faz o braço direito e o braço esquerdo. Então, isso seria uma divisão bifurcada. Ok? Tá. Aonde que está a extrusão bifurcada? Ele está aqui no menu Armature. Nesse menu Armadura, você tem um monte de propriedades relacionadas ao modo de edição de ossos. Por exemplo, olha o Extrude individual aqui. A tecla de atalho dele é a tecla E. Mas, se você quiser, você também tem aqui Extrude Forked. O Extrude Forked é feito com Shift E. Então, é esse Extrude que eu tenho que fazer. Então, eu vou vir aqui e vou dar Shift E. Aí, você percebe que ele está livre. Aí, se você quiser, você pode ou não travar o eixo. Por exemplo, vou apertar a tecla X. Ele travou no eixo X. Ok? Então, eu posso fazer do tamanho que eu desejar. Aí, eu confirmo. Tá. Como que ele funciona agora? Agora, eu uso de novo a bifurcação? Não. Você só faz a bifurcação uma vez. Agora, se você, por exemplo, der um Extrude, por exemplo, aqui do lado, no caso, no lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz. Eu vou dar um Extrude aqui, ó. Vou dar um Extrude. Perceba que o outro lado, ó, ele está fazendo sozinho, ó. Se eu fizer desse lado, mesma coisa. Se eu der um Extrude desse lado aqui, ó. Então, ele está... Opa, acabei travando o eixo sem querer. Então, se eu der um Extrude aqui, ó. Também, ó. Do outro lado ou de outro, ele acaba fazendo do mesmo jeito aí, ó. Então, eu posso agora fazer o Extrude desse lado. Ou fazer o Extrude desse lado, que ele vai fazer o espelho pra mim, ok? Tá, e se eu fizer um Extrude em outra área? Tudo bem, ó. Se eu fizer um Extrude em outra área, ele não espelha. Ele sabe que ele só espelha quando você ativou essa opção aqui. Se você ativou essa opção. E, além disso, se você veio aqui e deu uma Extrude bifurcada. Então, se você ativou a opção de espelho no X e fez uma Extrude, uma extrusão bifurcada. Ele sabe que ele tem que fazer espelho quando você der um Extrude normal. Já se a opção aqui estiver ativada, igual tá. Mas não tiver um Extrude bifurcado. Ele sabe que é Extrude normal mesmo, ok? Então, por exemplo, se eu fizer um Extrude aqui, ó. Normal, ele vai fazer, ó. Ele vai fazer, opa, sem espelhar, ó. Se eu fizer um Extrude aqui, por exemplo. Ele vai fazer normal, sem nenhum espelho. Agora, se eu bifurcar, se eu bifurcar ele. Aí sim, ó. Se eu bifurcar ele. Aí ele vai sim fazer agora, ó. A partir de depois, só com a tecla E, ó. Ele já vai fazendo o que eu desejo, né. O espelho, beleza. Essa funcionalidade, ela vai ser muito útil. Quando a gente trabalhar com animação de personagens. Uma coisa interessante também a ser notada. É o seguinte. Olha o nome desse osso aqui. Esse osso aqui chama-se Bonnie. Tá. Uma forma fácil que eu já mostrei de ver o nome dos ossos. É você vir aqui no menu Data. E no menu Data, você ativa a opção Names. Olha o que acontece aqui. Olha, esse aqui é o Bonnie. Esse aqui é o Bonnie L. E esse aqui é o Bonnie R. Automaticamente, ele já põe uma nomenclatura de esquerda e direita. Left, esquerda. R, right, direita. Ou seja, aqui, por exemplo, ele já não fez essa nomenclatura, ó. Porque não é uma bifurcação. Ou seja, não é uma extrusão bifurcada. Já aqui em cima, ó. Aqui em cima, ele também fez, ó. Esse aqui é o Bonnie 002. Esse aqui é o Bonnie 002 L. Ou seja, é o Left, a esquerda. E esse aqui é o Bonnie 002 Right. Ou seja, a direita. Então, ele já faz uma separação em direita, esquerda, na nomenclatura. Mas eu posso mudar isso depois, se eu quiser. Como eu já mostrei pra vocês, usando a tecla N pra renomear os ossos, ok? Beleza? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar pra vocês. No modo de pose não há grandes diferenças. Tudo continua funcionando normal, ó. Os dois lados. A animação não é espelhada, ok? Ele faz, no caso, cada osso com a sua própria hierarquia. Ou seja, é mais uma funcionalidade de modo de edição. Que, lógico, vai otimizar, vai economizar trabalho pra nós depois no modo pose no futuro. Mas o objetivo era esse. Mostrar pra vocês o modo de espelhamento. Beleza, então, pessoal? É isso, então. A gente se vê, então, na próxima aula. Abraços. Até a próxima.